Abertura Abertura Da O tempo não para, mas o futuro pode roubar, eu amo a emoção Sola esse lido do tempo a dor, isso é de novo o tempo O tempo não para, mas o futuro pode roubar, eu amo a emoção Sola esse lido do tempo a dor, isso é de novo o tempo O tempo não para, mas o futuro pode roubar, eu amo a emoção O tempo não para, mas o futuro pode roubar, eu amo a emoção O tempo não para, mas o futuro pode roubar, eu amo a emoção E já se o mundo em sua casa, e o jogador é o passador Aproveitou a vida de me chamar E se me engano, eu já me colhei E se o tempo passa, e a gente se for Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá